O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo! O Caldo de Cultura está no ar! E nesta edição você vai ver... O projeto que incentiva o teatro em comunidades carentes, uma exposição em um lugar inusitado, no shopping, e a performance que reúne gastronomia e música, o Caldo de Cultura está no ar! A arte é feita para ser vista em qualquer espaço e momento, e justamente com a proposta de democratizar a arte que surgiu à mostra revelando o acervo do Shopping Pátio Batel. Lugar de arte é em todo lugar, e basta apenas um olhar atento para que a gente consiga enxergá-la. Com a proposta de exercitar esse olhar, o Shopping Pátio Batel criou o projeto Revelando o Acervo. A proposta é fazer visitas guiadas para conhecer as obras de arte que estão espalhadas pelo Shopping e que também fazem parte da decoração. As obras do pátio já estavam aqui no Pátio Batel. A única diferença é que as pessoas não sabiam que eram obras de arte. Então, quando eles me contrataram para desenvolver um projeto curatorial, eu pensei justamente como que eu posso tentar revelar isso para o público. A primeira ideia foi justamente fazendo a intervenção dos corredores. eu queria colocar um objeto que fosse estranho e que apontasse para as obras. Que a partir desse estranhamento as pessoas poderiam começar a perceber que tem algo diferente acontecendo no pátio. E foram então desenvolvidos 16 tótens, que estão nos quatro pisos do Pátio Batel, e esses 16 tótens apontam para 27 obras. E como a ideia era unir essa intervenção ao espaço da galeria e criar justamente esse ambiente que fosse parecido com o museu, eu pensei e propus assim, vamos fazer então visita guiada. Vamos tentar fazer visita guiada para reforçar o aspecto educacional. Só apontar obra também não vai ter nenhum resultado. A ideia é que as pessoas conheçam os artistas, em cada tótem tem a biografia de cada artista que desenvolveu aquele trabalho, em cada tótem tem uma explicação sobre a origem daquele trabalho, o conceito que o artista pensou na hora de desenvolver aquele objeto. Então existe uma proposta educacional muito grande. Então Lisboa já está acostumada a fazer intervenções artísticas em lugares incomuns, como pontos de ônibus e até mesmo banheiros de museus. Como grande parte do trabalho que desenvolve tem essa veia da intervenção, ele foi o convidado para fazer a curadoria do projeto. Eu nunca fiz exposição dentro de shopping, mas na minha trajetória como artista, eu por utilizar muito a intervenção urbana como forma de expressão, eu aprendi desde muito cedo a não fazer distinção de espaço. Então para mim eu sempre expus em museu, com a mesma importância que eu exponho às vezes em ponto de ônibus, no telefone público, eu já expus até em banheiros de museu, tem uma série minha que acontece em banheiros de museus do mundo afora. Então para mim esse intercâmbio entre espaço público e espaço privado sempre foi muito interessante de ser explorado. E quando o Pátio Batel me convidou para fazer uma curadoria com as obras que já existiam aqui no shopping, eu pensei justamente em tentar trazer um pouco desse conceito de intervenção para o espaço daqui. Então o que a gente vê aqui no Pátio Batel é uma mistura de várias formas de ocupação do espaço, que vai desde a galeria, que existe uma galeria aqui no Pátio Batel, no piso L3, até a intervenção que acontece nos corredores, que é onde estão as obras dos artistas. O artista ressalta que a tendência atual é que a arte saia cada vez mais das galerias, dos museus, das rotinas dos artistas e vá para lugares que fazem parte do cotidiano das pessoas. O próprio Pátio Batel traz como filosofia transformar o shopping em um ambiente que vá além do consumo, que estimule experiências diferentes, o que pode ajudar numa maior educação para a arte, segundo Lisboa. Já foi percebido, e não é de agora, que museu e galeria não deram conta de educar a população para o que é a arte e a rotina dos artistas. E o shopping é um espaço de grande circulação de pessoas, várias pessoas estão aqui às vezes para matar o tempo, para tentar ver uma coisa diferente, ver vitrine, às vezes vem aqui só para comer alguma coisa, ter algum outro tipo de experiência. E o Pátio Batel tem se especializado um pouco em promover experiências que as pessoas não estão muito acostumadas quando vão ao shopping. E, por exemplo, ter obras de arte, de artistas que sabem do Brasil inteiro, tem um artista, inclusive, que é de fora, que é austríaco, o Martin O'Golter. As pessoas não estão acostumadas a perceber esse tipo de experiência, de ver obras de arte em shopping. Então, deixar isso muito mais próximo do público, e principalmente deixar ele ciente que a arte está ao redor, às vezes só falta uma oportunidade de ela ser percebida, eu acho que a exposição já cumpre a sua função. E falando em novos lugares, você vai conhecer agora o Ateliê Soma, que procura trazer a arte de forma transdisciplinar. Democratizar a arte e atender a demanda dos artistas independentes é o grande objetivo do Ateliê Soma. A casa, que antes pertencia à avó de Eduardo, um dos idealizadores do projeto, foi transformada em espaço artístico, quando ele reuniu alguns amigos que estavam querendo expor, mas não tinham um lugar para isso. O objetivo é atender a uma demanda de artistas que trabalham independente de galerias e de museus, e que buscam um lugar para expor sem precisar de projetos, sem precisar de patrocínios. Então, é um espaço independente que funciona como ateliê, porque tem essa ideia de que as coisas não começam e não terminam aqui. Elas acontecem aqui, já tem um começo e o fim talvez seja em outro lugar. Então, elas são construídas aqui dentro. Uma exposição levou à outra. E hoje, o Ateliê Soma virou um espaço multicultural, que além das exposições, também promove uma variedade de eventos e oficinas artísticas. É um espaço que acontecem todas as coisas junto. Então, as exposições estão acontecendo junto com os shows, junto com workshops, junto com mostras. A gente vai ter mostra gastronômica, mostra de performance, aula de aquarela. Então, são várias coisas que vão acontecendo junto. E a musicotécica entrou nisso para fazer a nossa curadoria musical. Então, todos os eventos de música que acontecem aqui são planejados por eles. O Ateliê Soma também conta com a parceria gastronômica da Central do Abacaxi, um grupo de cozinha itinerante que propõe uma experiência com alimentação, que une a arte com culinária. No final do ano passado, a gente entrou em contato com o Eduardo e ele chamou a gente para montar uma cozinha dentro do Ateliê Soma. Daí a gente casou super bem, a gente misturando comida e arte. E agora a gente está montando a nossa cozinha aqui dentro. É independente do Soma, a gente continua sendo itinerante. A gente faz eventos fora, comida na rua, a gente faz abertura de exposição aqui também. E almoços colaborativos, a gente... Tudo é relacionado com a comida. E a gente sempre casa com os eventos, assim, de ponto. E teve um evento, uma abertura de exposição de fotografia. E o tema era boteco, então a gente fez uma comidinha de boteco. O cenário cultural alternativo de Curitiba vem crescendo graças a iniciativas como o Ateliê Soma. E são projetos como esse que abrem espaço para que os artistas possam se expressar livremente. E para quem consome arte é mais uma alternativa. Porque eu vejo que de uns anos para cá, a cidade de Curitiba era muito mais limitada antigamente em termos de opções. Tudo era mais caro ou tinham poucas opções. E hoje existe um número cada vez maior de opções. E a existência do Soma facilita muito nesse sentido de abrir para qualquer tipo de profissional, para qualquer tipo de pessoa, que precisa também da arte, como uma forma de desenvolvimento do ser humano, ter acesso a isso, a tudo isso. Que tal uma experiência gastronômica que resulte em música? Esta é a proposta da performance Kitchen Dub Experience. Confira na reportagem de Bruno Vieira. Reunir e provocar os diferentes sentidos em uma experiência única. Esse é o objetivo do Kitchen Dub Experience. Projeto criado há dois anos como uma forma de juntar as duas paixões de Washington Silveira, as artes plásticas e a culinária. Tem algumas pessoas que utilizam a gastronomia para flertar com a arte. Mas eu demorei um bom tempo para achar, ou melhor, para descobrir, que o território dessas duas frentes, elas se reúnem na performance. E a performance é essencial para esse projeto. Enquanto Washington cozinha uma variedade de pratos que vão sendo servidos ao público, um VJ edita as imagens captadas por uma equipe de cinegrafistas e constrói montagens audiovisuais que são projetadas pelas paredes. Ao mesmo tempo, um baixista e um guitarrista gravam e usam os sons da cozinha como base para improvisos musicais. Uma verdadeira festa para os sentidos. E a gente está trabalhando com cheiro, a gente está trabalhando com textura, a gente está trabalhando com a parte visual que fica bem aguçada. A Kit Andama Experience reúne essas frentes e mostra para o público, assim, sem nenhuma fronteira entre a cozinha e a sala, e sem a divisão também entre a equipe de cozinha e o comensal. Então, todos estão reunidos num mesmo lugar. O Kit Andama Experience faz parte da série de apresentações Artes Sonoras, do SESI e Heitor Stockler de França. A ideia do projeto é trazer para casa várias performances que alinham os sentidos, como o olfato, o paladar, e também performances artísticas, ocupando todo o espaço da casa. E eu percebi que, de repente, a gente poderia passear também, transitar por outras linguagens. E uma delas foi essa ideia do sensorial, da degustação também. A gente tem uma cozinha na casa e isso também sempre instigou a gente, poxa, mas como a gente pode usar esse espaço de uma forma diferenciada, mas conversando com a nossa programação cultural. E depois do intervalo, você vai conhecer a peça Maria Mis, inspirada na obra de Guimarães Rosa, e ainda o projeto que incentiva o teatro em comunidades carentes. O Caldo de Cultura volta já. Música Durante o Festival de Teatro de Curitiba, nós conhecemos um projeto que busca resgatar o teatro como forma de inclusão social no Estado de São Paulo. E o resultado dessa conversa, você confere agora no Caldo de Cultura. Música E este poder transformador da arte tomou conta de Sérgio Ferrara, ator, produtor e curador de um projeto social que tem como principal objetivo fomentar o teatro no Estado de São Paulo. O projeto Adhemar Guerra leva a arte por meio da formação de grupos teatrais. O projeto já existe há mais de 15 anos em São Paulo. O Adhemar Guerra foi um grande diretor de teatro, já trabalhou muito, inclusive, aqui em Curitiba. Ele tinha uma companhia de teatro com Antunes Filho, com Araciba Labanian. E ele tinha como proposta ir ao interior do Estado, trabalhar grupos pequenos e orientá-los nos seus processos artísticos. Então, anos mais tarde, criou-se um projeto em homenagem a ele onde as pessoas da cidade de São Paulo, junto com a parceria com o interior, trocavam experiências artísticas. Hoje o projeto atende 86 grupos do interior de São Paulo, que são 86 cidades, numa troca entre artista orientando o artista. E aí a gente tenta potencializar e viabilizar os processos artísticos desses grupos para que eles possam ter visibilidade, espaço para ensaio, parceria com o poder público, condições de realizar seus espetáculos em mostras, festivais, como o Festival de Curitiba, e poder levar para outras pessoas o que eles estão desenvolvendo, o que aquela cidade pensa de cultura. E, ao mesmo tempo, assistir outros projetos teatrais, também com a intenção de formação e qualificação. A ação possibilita, além do contato com a arte, a experimentação de novas linguagens cênicas e espetáculos. Os grupos fazem temporadas com as peças montadas e até participam de festivais. É uma troca onde a gente tenta promover o conhecimento, o compartilhamento de procedimentos de trabalho. Quando eles vêm a Curitiba, eles não só estão mostrando o que eles desenvolvem, mas estão também compartilhando com os colegas todos que estão se apresentando, quer seja no fringe, na mostra oficial, em qualquer lugar. E eles devem voltar para as cidades e passar para as pessoas que eles aprenderam aqui, para multiplicar esse lugar do aprendizado. O projeto leva o nome de um dos mais influentes diretores teatrais brasileiros. A Demar Guerra tinha como objetivo popularizar o teatro. A cultura é o cimento social e também constitui a identidade do indivíduo e do cidadão. Então, não só do ponto de vista individual, para cada um que participa do projeto Demar Guerra, nós também trabalhamos a ideia deles quanto um cidadão criador. Então, aquele cidadão que tem conhecimento da arte, que tem esse contato com a cultura, que tem essa formação, essa sensibilidade, que vai impactar a sua família, seus vizinhos, seus amigos, seus pais, a sociedade como um todo. Então, é essa a importância da atuação em arte e da formação. Acho que as autoridades, os políticos, os empresários, a sociedade como um todo deveria se preocupar muito com a formação cultural dos nossos jovens, das nossas crianças. Então, a gente trabalha isso também na Demar Guerra. Claro, o nosso principal instrumento, a nossa principal arma, a linguagem artística, então a arte, o teatro, no caso do projeto Demar Guerra. Mas a gente entende que a participação em qualquer atividade artística transforma, e transforma não só o indivíduo, mas também o seu entorno. Então, é esse impacto que o projeto Demar Guerra, enquanto uma política pública do governo, busca impactar os indivíduos que são atendidos diretamente, que são parceiros da nossa ação, mas também a sua coletividade, a sua cidade, o seu bairro, a sua região. Incentivar o gosto pela literatura desde cedo é algo importante. E justamente esse é o objetivo do projeto Viagem pelo Mundo Através das Histórias, que leva crianças a conhecerem o universo da contação de histórias. Nunca está contente. Nunca está contente. Nunca está contente. Nas águas. Nadando. É muito importante para as crianças escutar histórias, porque justamente forma todo o mundo interno do ser, através das histórias que a gente escuta. São as histórias que a gente escuta dentro de casa, são as histórias que a gente escuta na escola, com os amigos, que vão formando esse todo que é o nosso ser. E os olhinhos e ouvidos atentos confirmam. Toda criança adora ouvir uma história bem contada, mas nem sempre elas precisam só ouvir. Na exposição Viagem pelo Mundo Através das Histórias, os pequenos podem interagir com personagens e cenários de vários países, fabricados em tecido. A gente tem a confecção que é feita pelo grupo, pelos integrantes do grupo, às vezes de uma forma coletiva ou de forma individual, em parceria com outros artistas, que é o caso dos tapetes feitos no Peru, esses que foram feitos na França com o Tarrac, no início do grupo, e também alguns que foram feitos dentro de oficinas que nós desenvolvemos dentro de uma instituição, como foi o caso dos tapetes que estão aqui expostos, que foram feitos em oficinas dentro de comunidades lá no Rio de Janeiro. O trabalho é do grupo Os Tapetes Contadores de Histórias, que existe desde 1998. Eles levam contos autorais e populares para o Brasil todo, com o objetivo de transformar os pequenos em grandes leitores. E, pelo visto, conseguem. Eu achei muito legal. E o que você mais gostou? Eu gostei mais da história do pavão. O grupo incentiva também a troca entre pais e filhos. Mas não são só os adultos que contam as histórias. As crianças também têm espaço e material de sobra para brincar com a imaginação e criar narrativas próprias sobre qualquer assunto que as encante. E isso não é muito diferente do trabalho dos próprios contadores. As escolhas das histórias vão muito pelo lugar do que a gente gosta de ouvir, do que a gente gostaria de contar, do que nos move enquanto narradores, enquanto contadores de histórias. O que a gente quer contar para esse público agora? O que eu tenho interesse de contar? As histórias que a gente escolhe são importantes justamente para a gente poder tocar em vários assuntos, em todos os assuntos. A criança gosta de se emocionar com todo tipo de história. Maria Mies é inspirada na obra de Guimarães Rosa e trata do papel da mulher em uma sociedade machista. A montagem teve duas indicações ao Prêmio Shell em 2012. E para saber mais sobre essa montagem que trabalha sobre o universo feminino, nós vamos conversar com a atriz e idealizadora do projeto Tânia Castelo. Bom, Tânia, conta um pouquinho mais para a gente, então, como que surgiu a ideia de trazer esse conto à tona em uma peça? Olha, eu sempre fui apaixonada por Guimarães Rosa e quando eu li esse conto, já lá na adolescência, eu falei, um dia eu vou fazer esse conto. Porque eu acho que ele fala do nosso universo, do feminino, de como nós somos oprimidas por esse machismo de uma maneira muito verdadeira e de como nós temos força para reverter essa situação, apesar dele falar, assim, de uma maneira muito meiga, mas também de uma maneira muito, vamos dizer assim, sutilmente primitiva, com bastante verdade, de que nós temos essa força e que quando a gente decide, a gente realmente consegue virar o jogo. Esse conto foi escrito em 1960, mas é super atual, né? É super atual, continua, infelizmente, acontecendo isso. A gente estreou em 2012 e na semana da estreia do espetáculo foi encontrada uma garota que estava, de 14 anos, que estava encarcerada no interior do Nordeste há um ano, sendo violentada pelo próprio pai. Então, infelizmente, isso continua acontecendo, não só no Brasil, no mundo todo, e não só pelo pai, sempre por alguém mais velho, mas a gente, infelizmente, continua tendo essa situação, né? A peça não... Ela começa mostrando essa situação, depois é revertido, se transforma, vira uma grande... Uma comédia, ela consegue reverter esse quadro, mas a gente tem esse lado que mostra esta realidade. Dá uma pincelada pra gente a respeito do conto. O conto é... Vai dizendo um pouco da história da Maria Miss, que, na verdade, o nome dela é Flausina, mas eu queria mesmo chamar a Maria Miss, sabe? Então, é interessante, né? Ela já começa isso, ela é pequenininha, o nome dela é Flausina, vê se é nome que se coloca em alguém, né? Mas ela queria chamar a Maria Miss, e aí, então, ela já muito cedo é vendida pelos pais pra um dos Lopes, por isso o conto chama esses Lopes, né? Na origem. E aí, ela vai passando a saga por todos os homens dessa família dos Lopes. E até que chega um ponto que ela não aguenta mais tanta opressão, tanto sofrimento, e ela dá um basta e fala, não, agora eu vou comandar a minha vida. E aí, ela vai fazendo essa virada, né? Usando de muita brejerice, de esperteza, dos seus conhecimentos com plantas, da culinária, ela vai aprendendo a ler sozinha, sabe? Com a ajuda em jornal de embrulhar, com as crianças da escola, sabe? Então, é muito interessante. Aí, ela vai dando nó em todos esses homens, vai dando nó, vai dando nó, até que no fim da vida, no fim do conto, né? Da história que ela está contando, ela realmente encontra o amor que ela queria, né? Então, por isso que é muito encantador, assim, o jeito que ela vai fazendo, o que que ela transforma a própria vida dela. E os próprios filhos, os três filhos que ela tem, que também são Lopes, e que ela também desconfia, que vão ser, né? Cria de cobra, como os próprios pais, ela provê de dinheiro e manda viajar a gado para bem longe dela. Aqueles Lopes, ela também não quer perto dela. É interessante, né? Porque os próprios filhos, que são fruto de violência e tudo, ela também não quer perto. É muito interessante, né? O que causa nela aquela violência toda. Então, ela provê de dinheiro quanto eles quiserem, mas vai para longe. Olha que louco, né? E foi um desafio, né? Trazer Guimarães Rosa para o teatro. Nossa, um grande desafio, um grande desafio. A gente teve que estudar muito, fui para Codesburgo, a terra do Guimarães, a cidade onde ele nasceu. A gente foi para lá, eu fui para lá três vezes, fui eu e a diretora, a Yara de Novaes, que é mineira também, e fomos para lá fazer pesquisa de campo, fomos para as veredas, fui conhecer, eu não conheci o que é uma vereda, né? Porque você, uma coisa é você conhecer o sertão, o sertão mineiro, que é aquela coisa da poeira, que assenta, você andar numa estrada poeirenta, com aquilo tudo seco, e de repente você entrar numa vereda, que é um lugar absolutamente cheio de mata úmida, com riacho, e com muita umidade, que é onde o gado vai e se alimenta, é refrescante. Aí você fala, gente, que delícia, que é diferente do sertão nordestino, que não tem nada disso, né? Então, realmente, aí você entende por que que tem o frescor e tem a secura, né? Porque esses dois lados, né? É muito interessante, é muito diferente mesmo, mesmo, né? Então, aí, eu acho que isso acrescenta, né? Deu muito trabalho. E aprender a falar desse jeitinho deles... Também deu, né? Também deu. Tânia, muito obrigada pela sua participação aqui no Caldo de Cultura e muito sucesso aí na peça, viu? Muito obrigada. Espero que todos venham assistir. Maria Misa aqui no Caixa Cultural. Isso mesmo. Obrigada. Obrigada. O Caldo de Cultura está acabando e desta vez com uma novidade. A partir da próxima semana, o caldo está sob nova direção. Eu me despeço agradecendo a todos que fizeram parte deste projeto e acompanharam a minha trajetória. A partir de agora, eu estou com novos programas na UFPR TV. Você pode acompanhar lá na nossa programação. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto